Galera, então eu vou voltar a fazer vídeos aqui Nossa, deixa eu segurar aqui Eu tô sem gimbal, tô sem nada, mano Tô só te segurando a GoPro na mão, então desculpa mesmo Eu tô sem equipamento pra filmar, tô sem equipamento pra tudo Mas vamos lá Eu tô esperando o Felipe Ó, Felipe Matheus, eu tô esperando o Matheus aqui pra correr Voar comigo, eu falei que eu ia emprestar um drone pra ele, pra ele voar Que ele tá sem drone no momento E... É, mano, vamos voltar a voar, vamos voltar a fazer vídeos, né? É, mano, vamos voltar a voar Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.